Caso de uma paciente de 34 anos, que em 2015, ela por causa de uma malformação uterina que não permitia que ela engravide em casa, começou a fazer fertilização em vírus. Fez uma tentativa com dosagens altas, 225 todos os dias, lembrando que ela tinha 29, 28, 29 anos naquela época. Teve um único folículo e foi cancelado o tratamento com prescrição de tratamento com óvulos doados. Sabendo que são, que ela tinha 29 anos. Passou por um tratamento com óvulos congelados, então não conseguiu fazer a primeira FIVI. Passou para óvulos doados com adora, conseguiu fertilizar. Tiveram dois embriões transferidos no terceiro dia e infelizmente ela não engravidou. Ela nos procurou em outubro de 2020 para uma avaliação, para saber realmente o que poderiam fazer. Fizemos uma avaliação, ela mantém ciclos, ela tem ciclos regulares todos os meses, 28, 29 dias. Então é uma paciente hoje de 34 anos. Avaliamos também um fator masculino para saber realmente que teríamos boas chances, porque com uma baixa reserva ovariana, nós precisamos de uma eficiência o mais alto possível. Então o fator masculino também é um ponto importante a avaliar. Começamos o tratamento com um FSH de 23, realmente muito alterado. Lembrando que quando você está em uma fertilização in vitro tradicional, muitas vezes o fator, o nível no qual o médico pode decidir cancelar o tratamento, porque você tem um FSH maior a 15. Então se já esperamos que esteja alto o FSH e vemos que está em 23, devemos adequar o tratamento para ela. Ela fez um tratamento de mínima estimulação, sabendo qual era o nível hormonal, porque se você estimula nesse momento, pode ser totalmente prejudicial e você pode ficar sem folículos por causa de um excesso de medicamento. O FSH normal é menor a 10, ideal menor a 15, pelo menos para iniciar o tratamento. Quando está maior a 15, sabemos que teremos poucos óvulos, mas lembrando que em 2015, ou seja, há 5 ou 6 anos, ela teve um único folículo utilizando dosagens máximas. Então esse protocolo com certeza não seria o ideal repetir e estimular e sabíamos provavelmente que o problema era o excesso de FSH e por isso tinha poucos folículos. Fomos para frente, começamos uma estimulação, utilizou comprimidos, o clomifeno, e depois unicamente 4 injeções. Por que 4 injeções? Porque os níveis hormonais eram altos, então ela não precisava de dosagens máximas, não precisava aqueles 225 que usou todos os dias faz 5 anos. Chegamos no final, tínhamos 3 folículos, Desses 3 folículos conseguimos 2 óvulos, o terceiro óvulo era um óvulo de má qualidade, então eram 3, mas ficaram 2 desses 2. Depois de 5 dias, no quinto dia, conseguimos 2 blastocistos. Ela tem 34 anos, não tem indicação de biópsia de embriões, vamos sim correr atrás, vamos começar um novo ciclo para conseguir mais embriões, para aumentar as chances de gravir. Baixa reserva ovariana? O reserva ovariana é normal, mas com resultados abaixo do ideal. É frequente? O que pode acontecer? Por que nesse caso? Será que em 2015, quando ela fez a FIV, ela teria melhores resultados do que agora? Sim, mas com certeza, então, sempre saber que o resultado de uma única tentativa não é a conclusão de todo o teu tratamento. Boa sorte para vocês! E aí O que é isso?